Música Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para Internacional e Bahia É isso aí pessoal, 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 Bora para esse jogaço, vamos aí com a equipe do Internacional Que na última rodada venceu o Fortaleza por 1x0 Encara a equipe do Bahia que vem de empate em casa 1x1 contra o Red Bull Bragantino O Bahia que é o 15º colocado com 23 pontos, está apenas 1 ponto do... Não está nem 1 ponto, vou falar a verdade, está com a mesma pontuação do Juventude 17º colocado, primeira equipe ali na zona de rebaixamento Não precisa vencer para não terminar essa rodada lá no Z4 Já o Internacional é o 7º colocado com 29 pontos Pode superar o Corinthians nessa rodada e entrar de vez no G6 É os dois times precisando da vitória O Bahia quer dizer, precisa do triunfo E é isso aí pessoal, e o Internacional já saiu jogando Bora lá, bola rolando, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para acompanhar todas as emoções do Brasileirão 2021 Ficar ligado aí em tudo o que promete nesse segundo turno Então se inscreva, clique no sininho Tamo junto galera e bora para esse jogaço Olha o Inter Mas também por ali a zaga do Bahia Abertura lá na esquerda Moisés achou o Edenilson pela meia Ele vai arriscar para o gol Bola desvia no meio do caminho E é esse canteio Edenilson que está cheio de moral Foi convocado novamente para a seleção brasileira Moisés mandou lá dentro na medida Subiu o Patrick Vamos ver essa sobra, Edenilson Segura o Matheus Claus Firme para ali o goleirão do Bahia Ele tem pressa Tentou acionar a rodanega no campo de ataque Chega firme para ali a marcação Está valendo isso tudo Yuri Alberto segurou, tocou para Maurício Trava bem para ali a marcação Melhor para a equipe do Bahia E vem trabalhando Lucas Mugni Oscar Ruiz dominou, tocou para a rodanega Ele que vem fazendo seus gols Foi um bolaço de vôleio No último jogo fez 4 gols Contra o Fortaleza Vem mostrando serviço O jogador do Bahia Vamos ver essa jogada por aqui Lucas Mugni toca para Daniel Rodanega dominou, segurou Dividiu ali na sequência Melhor para Fitor Cuesta Não conseguiu dar sequência no lance Melhor para a equipe do Bahia Que vem trabalhando Já estamos com 22 minutos Por enquanto 0x0 Rodanega abriu para Isnaldo Ele tenta encarar para ali a marcação Chega bem Moisés na cobertura Acelera e vem trazendo o Internacional Para o campo de ataque Acionou Yuri Alberto está para trás Patrick está com ela Faz a abertura lá na direita Para Maurício Vem na movimentação A equipe do Internacional Bahia está fechadinho Patrick Abriu na esquerda Para Moisés Vamos ver essa jogada Caprichou no cruzamento Para Yuri Alberto Chegou fechando muito bem A cabeçada passa Com perigo Mas é apenas Tiro de meta E novamente Um replay do lance Matheus Claus Está jogando aqui Com Lucas Fonseca Já estamos com quase 30 minutos Por enquanto 0x0 O Internacional Tenta pressionar Essa saída de bola Juninho Capixaba Tocou para Oscar Ruiz Devolve atrás Procura espaço Juninho Capixaba Segurou Protegeu Luiz Otávio Vem na movimentação É o lançamento na frente Isnaldo Encarou bem por ali E limpou Moisés Chega bem Rodrigo Dourado E recupera essa bola Para o Internacional Patrick Adiantou Yuri Alberto Belo lance Com Edenilson Vem avançando bem A equipe do Inter Limpou Abriu para Patrick Belo lance Vem trabalhando Bem o Internacional Patrick cruzou lá dentro Porta a zaga do Bahia Rodrigo Lindoso Achou Edenilson Bateu de primeira Bola desvia No meio do caminho E é escanteio Parte para cima A equipe Do Internacional Vem busca Do primeiro gol É a finalização Do Edenilson Vem Edenilson Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Fechou Yuri Alberto Vamos ver essa sobra Fez o corte Heitor dominou Tocou para Rodrigo Lindoso Procura espaço Corta bem para ali A marcação Oscar Ruiz Ele segura Protege Pressiona bem para ali Bruno Mendes Belo corte Vem trabalhando A equipe do Internacional Se caprichar Pode pintar o primeiro gol Yuri Alberto Espalma O goleirão Que defesa Foi buscar Por pouco Não pinta O primeiro da partida Em a ótima Troca de passes O tapa ali Do Patrick E a ótima Finalização Do Yuri Alberto Vem Edenilson Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Fechou Yuri Alberto Vamos ver essa sobra Oscar Ruiz E a árbitrage Aponta a final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Internacional 0 Bahia Também 0 E é isso aí pessoal E o Bahia Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Por aqui É o Bahia Que conseguiu Resistir a toda A pressão Do Internacional Mas agora O segundo tempo Promete O Inter Também vem Para cima Ver Nesta rodada Uma boa oportunidade Para terminar No G4 Vamos ver Essa troca De passes G4 não G6 Para o Inter Chegar no G4 Precisa de mais 4 pontos E dá uma bela Secada Na equipe do Fortaleza Daniel Abriu na esquerda Pode ser um grande lance Olha o Bahia chegando Então passa ali Buscando Rodanega Mas também A zaga do Internacional Luiz Otávio Banda para Lucas Fonseca Vem na distribuição Nino Paraíba Ajeitou Lucas Mugni Vem trabalhando A equipe do Bahia Daniel Abriu para Juninho Capixaba Vem na movimentação Daniel Está com ela Lucas Mugni Dominou Segurou Belo giro Vem descendo bem O Bahia O tapa na frente A batida Para o gol Estava bem para ali A marcação Nino Ajeita para Lucas Mugni A abertura na direita Cruzou para Rodanega Salva Daniel Que defesa Sensacional Vai se segurando A equipe do Inter Daniel Para Lucas Mugni Arriscou de longe Espalma Daniel Olha a sobra Porta bem para ali Bruno Mendes Vai se segurando A equipe do Inter O Bahia Pressiona Oscar Ruiz Abriu para Juninho Capixaba Tem Rodanega Para fazer o primeiro Gol No Bahia Para fazer o primeiro Da partida É gol dele É gol do super artilheiro Rodanega Para fazer mais um Nesse campeonato brasileiro Sexto dele Na competição Tem a ótima troca de passes Oscar Ruiz viu a movimentação Abriu para Juninho E cruzou na medida E o Rodanega Dessa vez Sem milagres De Daniel Para fazer o primeiro Da partida Para colocar O Bahia Na frente É a cabeçada Está firme Pintando a alteração no Inter Vai entrando Paulo Guerreiro E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Internacional 0 Bahia 1 Excelente resultado Para o Bahia Que precisa muito Desses três pontos Precisa muito Desse triunfo Para não entrar Na zona de rebaixamento Olha o Rodanega Abriu para Isnaldo Na direita Vai encarar a marcação De Moisés Ganhou na boa Tentou o passe Mas aí Mandou nas mãos Do Daniel Lucas Mugni Estava fechando Por ali Olha o vacilo Do Daniel Na saída de bola Quase entregou o ouro Edenilson Abre para Patrick O Inter vem Busca do gol de empate Patrick tocou na meia Fez um dois Recebeu novamente Aqui na esquerda Vem trazendo o Internacional Para o campo de ataque Tentou a jogada Dividiu Sobrou Vem trabalhando Com Juninho Capixaba E segura Lucas Mugni Tentou o giro Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Patrick Segurou Protegeu Abriu Aí acabou errando Olha Escapa por aqui E é lateral Lateral Aqui pela Direita Nino Mandou Lucas Mugni Segurou demais Se esforça ali Dourado Recupera bem Essa bola Para o Internacional Moisés Tentou o lançamento Na frente Buscando Paulo Guerreiro Tem Nino Na cobertura Abriu Na esquerda Caiu Vidal Cruzou lá dentro Corta bem Luiz Otávio Vamos ver Essa sobra Pressionou Dividiu Pediu falta Está valendo Isso tudo O Inter Vem em busca Desse gol De empate Moisés Forçou demais Um cruzamento Olha a sobra Pegou bem de primeira Para ali O Lindoso Lamenta e lamenta Muito Pode ter sido O último lance Na partida Vem Matheus Goinense Pelo Pelo número De vitórias Então Bahia Sai de 15º Para 11º Colocado Com esse Triunfo Consegue Subir bem Na classificação Lembrando Pessoal Que Estou analisando A tabela De classificação Antes do Início Da rodada Beleza Talvez Na hora Desta Partida A situação Seja um pouco Diferente Lembrando Que teremos Outros Jogos Desta 22ª Rodada Além De Internacional E Bahia Você também Irá acompanhar Por aqui Ceará E Chapecoense Corinthians E Palmeiras São Paulo E Atlético Mineiro América E Flamengo Fluminense E Red Bull Bragantino Juventude Santos Esporte Fortaleza Atlético Paranaense Grêmio Atlético Guianiense E Cuiabá Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Forte abraço Ficando de vocês Continue ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Não perca todas as emoções Do Brasileirão 2021 Temos mais 22 Mais 16 rodadas Que promete Muita emoção Briga pelo título Libertadores E contra o rebaixamento Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu